DJ JV do SG, pô! Aê, é ele que copa do puteiro, tá ligado? É o NK da Serra! Ô novinha safadinha, gostei muito de você Como faz pra nóis se ter, pra nóis do MTMT Eu tô te pedindo um pouquinho de perereca Vem cá pra sentir o volume na minha cor Tua face de puta garotado, trepa trepa Tem pique maconha, duas coisas que tu não nega Eu quero ver tu fazer macete, no cacete até altas horas Na lente nova tu toma leite, receba piroca Quero ver tu fazer macete, no cacete até altas horas Na lente nova tu toma leite, toma piroca A droga deixa ela curtir a onda Skank porque ela só fuma maconha, só maconha Depois que bater que não vai descobrir se a moça comportada é só moça piranha Pelo jeito que ela tá jogando eu já sei que vou ter um trabalho na cama Deixa ela dançar doidona, doidona, doidona Deixa ela dançar doidona, só doidona No meio do baile fazendo strip e o vestido levanta seu burro balançando Eu já tô de pó duro doido pra fuder a porra da piranha Eu tô te pedindo um pouquinho de perereca Vem cá pra sentir o volume na minha cueca Tua face de puta garotado, trepa trepa Tem pique maconha, duas coisas que tu não nega Eu quero ver tu fazer macete no cacete até altas horas Na lente nova tu toma leite, toma piroca JV do SG que o gente soca DJ NK da Serra que Trapa da Dalama Que ele pique E agora, e agora É o NK da Serra Aquecimento, aquecimento mano Especialmente pra elas Pra essa fada do SG DJ JV Manda pra elas Moça comportada Ô moça piranha É o NK da Serra É o NK da Serra